Pode ir embora, Digolo, da minha casa. Meu Bolsa Família foi aprovado e eu não dependo mais de tu pra nada, não. O vice é 600 conto todo mês que eu vou receber. Eu te amo, faz isso comigo, não. Que eu te amo, rapaz. Tu não dá um prego numa barra de sabão. Eu vou querer tu pra quem? Tu manda o Bolsa Família, tu vai me deixar. Com certeza, rapaz. Eu sabia, eu sabia que quando tu fizesse os cadastros do Bolsa Família fosse aprovado, que eu ia me abandonar, eu sabia? E ainda tem 150 de cada menino, vice. E eu digo logo, eu quero o dinheiro da pensão deles também. É o quê? O dinheiro da pensão? Eu vou ter que pagar. Ei, bicho bonito, e tu achou o quê? Que eu ia fugir da responsabilidade? Mas eu quero bateria de tu pra tudo e agora, como é que eu vou com mais dinheiro? Problema seu, rapaz. Vai procurar o que fazer. Não sei pra que eu fui me amancebar com tu, sinceramente. Tu não vale nada, não. Vai-se embora. Eu vou pra onde eu tenho a morada? Se vira, pião. E é problema meu, por acaso? Vai ficar junto em dividência com a sua família. É o quê, rapaz? Tô fora, eu vou é luxar. Luxar?